O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, oi meus espectadores. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2018, quarta-feira. Estamos iniciando mais uma edição aqui do Jornal de Itajubá, ao vivo, pela nossa página TV Itajubá no Facebook. E também você pode acompanhar a TV Itajubá em qualquer mídia ligada à internet, ou seja, no seu celular, no seu tablet, na sua Smart TV. Você assiste a TV Itajubá de qualquer forma. Vamos aos destaques da edição de hoje. Nesta madrugada, a polícia militar apreendeu um menor com 400 pedras de craque aqui em Itajubá. E a polícia prende colunista suspeito de aplicar golpes de aluguéis em Pouso Alegre. E motorista de carreta carregada de milho morre após acidente na BR-265, próximo à cidade de Itumirim. E farmacêuticos reclamam de lei municipal que muda o funcionamento das farmácias em Pouso Alegre. Homem de 26 anos é preso com 12 quilos de maconha e outras drogas dentro de guarda-roupas em Itajubá. E reunião na sede da Imbel, em Piquete, busca o fortalecimento do ecossistema de tecnologia de Itajubá. Tudo isso você vai assistir agora, aqui no Jornal de Itajubá. E a polícia prendeu o colunista social suspeito de aplicar golpes em aluguéis de sítios em Pouso Alegre e região. O rapaz foi detido na praça do pedágio da rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí, na manhã desta terça-feira. Segundo as investigações, o golpe pode chegar até 50 mil reais. Leandro Silva de Oliveira estava sendo investigado desde o final de dezembro, quando famílias procuraram a polícia para relatar o golpe. Ele foi localizado após a polícia civil receber informações de que ele seguia para Belo Horizonte. Oliveira é suspeito de estelionato, falsidade ideológica e exercício irregular da profissão. Depois de ficar conhecido na televisão e na internet, o colunista começou também a negociar aluguéis de sítios para a temporada. Mas tudo não passava de um golpe e os imóveis não eram reservados. Os donos dos sítios e os clientes só descobriram perto das datas agendadas, como o Natal e o Reveillon. Segundo o delegado, o colunista estaria escondido desde dezembro no Rio de Janeiro. As investigações apontam que os golpes começaram em março do ano passado. Na delegacia, o colunista pediu desculpas e disse que só fez isso para pagar uma dívida. Até agora foram registrados oito boletins de ocorrência. E o motorista de uma carreta que sofreu um acidente não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde desta segunda-feira em Itumenim, Minas Gerais. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira e o homem foi resgatado em estado grave. Ele morreu quando era transferido pelo helicóptero dos bombeiros para Belo Horizonte. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu na BR-265, próximo ao trevo do distrito de Rosário. A carreta com placas de Goiás, carregada com milho, tombou em uma curva acentuada. O motorista ficou preso às ferragens. Foi preciso usar ferramentas para suspender a cabine e retirar a vítima. Ele foi retirado pelos bombeiros e levado pelo SAMU para a unidade de pronto atendimento. No fim da tarde, quando seria transferido, o homem não resistiu. E uma lei sancionada pelo prefeito Rafael Simões, em Pouso Alegre, mudou o esquema de funcionamento das farmácias da cidade. A lei determina que, a partir de agora, as farmácias podem abrir 24 horas por dia. A medida também vale para finais de semana e feriados, o que agradou os clientes e deixou muitos farmacêuticos insatisfeitos. A cidade tem cerca de 140 farmácias. Antes, apenas as farmácias que estavam em uma escala poderiam funcionar em esquema de plantão, para atender em horários especiais aos domingos e feriados. Com a nova lei, qualquer farmácia pode abrir, pode funcionar 24 horas, caso o dono queira. A notícia agradou clientes que sentem dificuldades de conseguir medicamentos durante a madrugada ou nos domingos e feriados. A lei nº 913, do dia 5 de fevereiro, estabelece que há duas opções aos donos de farmácia. Ou respeitar os plantões ou funcionar 24 horas, todos os dias da semana. Alguns donos de farmácias não ficaram satisfeitos com a mudança, porque, segundo eles, a lei favorece as grandes redes. Há mais de 30 anos, o esquema de plantão, Luiz, conta que não vai alterar o horário da farmácia. A Associação dos Proprietários de Farmácia afirma que os comerciantes não foram ouvidos pela Prefeitura antes da criação da lei. E a seguir, vocês vão assistir as notícias de Itajubá. Homem de 26 anos é preso com 12 quilos de maconha e outras drogas dentro do guarda-roupa de sua casa, aqui em Itajubá. E reunião na sede da Imbel, em Piquete, busca o fortalecimento do ecossistema de tecnologias de Itajubá. Já já a gente volta após o intervalo comercial. Sua moto estragou? Vai viajar e quer fazer uma revisão completa? Stop Motos, com 12 mecânicos altamente treinados, para um atendimento rápido e de confiança. Promoção de pneus a partir de R$ 75,00. Stop Motos, completo estoque em pestas, acessórios e a maior variedade em capacetes. Stop Motos, Fone 3623-6868, na Rua do Senai. Curta a nossa página no Facebook e concorra a um capacete. Stop Motos. Se você faz questão de ele ter o melhor na sua hora de almoço, então você merece a qualidade e a tradição do restaurante Casa Grande. Rua Alcides Faria nº 10, no centro de Itajubá. Aberto de domingo a domingo, entre 11 da manhã e duas e meia da tarde. Rua Alcides Faria nº 10, no centro de Itajubá, para maiores informações, ligue 3622-2037 ou 3622-3143. E um homem de 26 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas na noite desta segunda-feira em Itajubá. Segundo a polícia, 12 quilos de maconha foram apreendidos dentro do guarda-roupas do suspeito. Ainda conforme a polícia, a lei da maconha também foi encontrada 634 pedras de crack, 20 buchas de maconha, 50 gramas de cocaína, material para embalo de drogas e 112 reais em dinheiro. Duas balanças foram encontradas, o homem foi preso e o material apreendido. E na última sexta-feira, dia 16 de fevereiro, o secretário municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, José Fernando Grassi Bissacó, e a diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia, Gisele Paz Lima e Alves, representando a Prefeitura de Itajubá, visitaram a sede da diretoria das cinco fábricas da Imbel, no município de Piquete. O objetivo da reunião com os diretores da Imbel foi definir ações de fortalecimento do ecossistema de tecnologia de Itajubá, incluindo ainda mais esta importante empresa nesse circuito de inovação que vem sendo ampliado no município. E assistam a seguir, nesta madrugada, a Polícia Militar apreendeu o menor de com 400 pedras de crack aqui em Itajubá, e também você vai ficar sabendo a cotação do dólar e do euro e a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Já já a gente volta, após o intervalo comercial. Posto Sociedade dos Motoristas, há mais de 60 anos, atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas, Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Agora você não precisa mais sair do bairro Santa Luzia para fazer suas compras. No Mercadinho Pague Menos, você encontra tudo o que precisa, com economia e aproveitando a qualidade e bons preços. Mercadinho Pague Menos, atendendo todos os dias das 6 da manhã à meia-noite. Comerciaria, açougue, padaria, gás de cozinha e ainda, deliciosas pizzas e lanches delivery todas as noites. Diz que entrega, 3622-7870. E ainda, parceria com o Gás Planalto. Peça o seu gás pelo WhatsApp, 98841-6372. Promoção, gás de cozinha, só R$ 53,00. E na madrugada desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, na cidade de Itajubá, a polícia militar realizava patrulhamento pela avenida Tancredo de Almeida Neves. Quando visualizaram uma motosecreta com dois ocupantes em atitude suspeita, próximos a um posto de combustíveis. Foi dada a ordem de parada, porém, um condutor desobedeceu e evadiu sentido o bairro Santa Luzia, onde foi abordado. Os militares realizaram busca pessoal nos ocupantes, sendo encontrados em posse do garupa 400 pedras de craque, uma bucha de maconha e R$ 6,00 em dinheiro. Nada de ilícito foi encontrado com o condutor, que se identificou como motoboy. O autor de 12 anos foi apreendido e encaminhado juntamente com todo o material para a Delegacia de Polícia Civil de Itajubá. O representante legal do menor acompanhou todo o desenrolar da ocorrência. E agora vamos à cotação do dólar e do euro. Então, esta manhã, o dólar começou com alta de 0,63% e foi cotado a R$ 3,25. Enquanto que o euro começou esta manhã com queda de 0,19% e foi cotado a R$ 4,00. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer com nuvens, com muitas aberturas e chuvas isoladas. As temperaturas variam com mínima de 18 graus e a máxima é 31 graus. E agora, vamos ver qual é a temperatura de agora. Agora está fazendo 25 graus e a umidade relativa do ar está 92%. E é isso aí, Web Espectadores. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Esta TV que está crescendo cada vez mais, cada vez mais está adquirindo novos Web Espectadores. E você que é empresário, você que é lojista, está na hora de você fazer a sua promoção publicitária conosco aqui. Nós temos mídias das mais variadas formas. E já estamos lançando um novo sistema de mídia que vai ser implementado nas semanas seguintes. Aguardem aí novas mídias bem futuristas mesmo, né? Então, a TV Itajubá é isso aí e muito mais, né? A TV Itajubá é a primeira Web TV aqui no sul de Minas, né? E o que é uma Web TV? Web TV são TVs que são transmitidas pela internet, pela rede maior de comunicação, que nós chamamos de internet. Então, o futuro está totalmente montado na internet, né? Você, não é eu que estou falando isso, eu estou apenas alertando você, né? Todas as coisas estão sendo feitas hoje em dia pela internet. Todas as coisas que você, todos os setores da vida hoje, de tudo quanto é setor assim, tanto social, quanto humano, quanto empresarial, tudo está passando pela internet. Então, você que é empresário, não vai ficar de fora, né? Você que é um empresário esperto, pense nisso. Anuncie aqui conosco, na TV Itajubá, porque a TV Itajubá é uma mídia totalmente montada dentro da internet. Nós somos pioneiros, talvez pareça para você que é uma coisa muito distante, exatamente pelo pioneirismo, né? Mas esse pioneirismo já está fazendo quase que uma geração, né? Está passando quase que uma geração. Vai para nove anos que nós estamos fazendo televisão pela internet aqui em Itajubá. Então, é um pioneirismo aqui da região sul de Minas. A nível de Brasil, isso já começou bem antes. A nível de mundo, também começou muito antes, né? Então, você que é esperto, você que é empresário esperto, é só observar como que as pessoas navegam nas redes sociais, como que as pessoas estão ligadas, estão plugadas nas redes sociais. E a TV Itajubá é isso. A TV Itajubá está totalmente montada dentro das redes sociais, dentro da internet, que é essa maior rede mundial de comunicação hoje, né? Imagine, sem a internet hoje, o mundo volta lá para 1980, né? Por aí, 1990, naquela época que tudo era num papel ainda, nem o computador estava engatinhando, né? Então, você vai continuar fazendo mídia igual àquela época? Claro que não, né? O mundo mudou. Passaram 40 anos, 30 anos, e o mundo evoluiu. Evoluiu para onde? Para isso que nós estamos vivendo hoje. É só observar nas ruas, ver se as pessoas estão ou não estão aqui, plugadas aqui no celular. Estão o dia inteiro aqui, ó. Vê se as pessoas nas suas casas, se estão ou não estão nos computadores, elas estão nas smart TVs, elas nem querem mais as televisões de tubo, nem querem mais as televisões de plasma, de LCD, que não acessam a internet. Elas nem querem mais essas televisões que não acessam a internet. Estão jogando fora. Eu que trabalho com televisão há muitos anos, e eu observo isso nas residências, nas casas, às vezes nem cabe a televisão na sala da pessoa, e a pessoa quer ter uma smart TV. Ela nem sabe para que serve a smart TV muitas vezes, e ela tem uma smart TV lá. Então é isso. E a internet? A internet está cada vez evoluindo muito, né? Muito rapidamente. E qual é a evolução da internet? A primeira evolução é ela tornar-se mais rápida. Cada dia ela está se tornando cada vez mais rápida. E uma segunda grande evolução da internet é a gratuidade. O que é a gratuidade? Ela está de graça em vários locais aqui da nossa cidade, já está de graça a internet. Não é só em Itajubá. Em todas as cidades do Brasil, já tem muitos pontos de internet grátis. Então, você vai ficar de fora dessa. A TV Itajubá é exatamente isso. Está oferecendo a você uma mídia nova, a forma nova de você anunciar os seus produtos, de você vender mais. Não abandone aquelas propagandas que você faz no rádio, nos jornais, nas revistas, em carro de som. Não abandone, senão você vai perder aqueles clientes. Porque realmente tem clientes que vão continuar naquele sistema antigo. Eu digo a você para entrar nesse sistema novo. E você vai contrair muito mais clientes. Muito mais clientes atualmente. Então, fique lá no rádio, fique lá nos jornais, nas revistas. Mas também, entre nessa nova mídia. Você vai ver que você vai ter uma soma enorme da sua carteira de clientes. Você vai aumentar enormemente as suas vendas. E agora, todo mundo precisa aumentar as vendas. O país está em crise já há alguns anos. Vamos dizer assim. Há alguns anos. Nós já passamos, vamos dizer assim, pelo fundo do posto. Nós já descemos até o fundo. Agora está tendo uma ligeira subida. Está tendo uma ligeira subida. E você vai ficar de fora dessa? Você vai esperar que os outros saiam na sua frente? Lembre-se, você tem que chegar na frente. Se você chegar em segundo lugar, nunca ninguém vai lembrar de você. Você vai ter que chegar em primeiro lugar, para alguém lembrar de você. Ou, pelo menos, correr junto com a fila. Se você parar, a fila anda. A fila não para. E o que eu digo a você hoje, a fila está andando muito rapidamente. Se você parar, é como se você estivesse voltando para trás. Entre nessa mídia chamada TV Itajubá. Que é uma mídia do futuro. É uma mídia interativa. É uma mídia que está aqui, em 239 milhões de aparelhos. E tem 206 milhões de pessoas no Brasil, apenas. Ou seja, tem mais do que um aparelho por pessoa aqui no Brasil. Você está perdendo tempo em não entrar com a sua empresa aqui na nossa mídia. E não adianta você falar assim, Ah, não, eu já faço a minha propaganda no Facebook. Muito diferente de nós. Você não é profissional de marketing. Você não tem um nome conhecido conforme nós temos, por exemplo. E difícil, você vai vender apenas o seu produto. Então você vai, já fechou a sua clientela para aquele tipo de produto. Muito diferente da gente. Nós já temos o nome conhecido. Nós somos uma empresa de mídia. Nós somos profissionais disso. Nós vivemos disso. O nosso ganha-pão é vender mídia. E tem mais. A TV Itajubá anuncia todos os tipos de produtos. Tem mil e uma atrações. No momento nós temos 16 programas totalmente diferentes um do outro. Ou é programa ligado à natureza. Ou é ligado ao jornalismo. Ou é ligado a entrevistas. Ou é ligado ao esporte. Ou programa infantil. Você faz essa propaganda. E você tem esses programas na sua página do Face? Claro que não, né? Você não vai transmitir programa nenhum na página do seu Face. Você vai apenas divulgar o seu produto. Que é um leque pequeno de produtos. Você vai divulgar, por exemplo. Você que é um bom de loja de roupa, né? Você vai divulgar, por exemplo. Arroz, feijão lá. Lá na sua página do Face. Você vai divulgar carro lá na página do Face. Você vai divulgar eventos. Claro que não, né? Você vai divulgar o seu produto somente lá na sua página do Face. Então entenda que as pessoas que você vai contrair para assistir a sua página é uma camadazinha pequena. Só aqueles que estão interessados. Se você vende roupa, é só quem está interessado em comprar roupa. Diferente de nós. Mas quem assiste a página nossa da TV Itajubá, quem entra nos sites nossos da TV Itajubá, é quem está querendo comprar alguma coisa. Porque aqui nós anunciamos carro, nós anunciamos supermercado, nós anunciamos eventos, nós anunciamos roupa também. Nós anunciamos tudo, entendeu? Nós estamos abertos a tudo. É mil vezes diferente. Não tem comparação. O que nós anunciamos e o que você anuncia. É mil vezes diferente. O que você sabe fazer melhor que nós é vender os seus produtos. Você que tem 5, 10, 15, 20 anos de loja, você sabe melhor que nós vender os seus produtos. Nós, na sua loja, não na internet. Na internet, quem entende disso, quem vive disso, somos nós. Somos as empresas, tipo a nossa, que tem mídias montadas na internet. Nós vivemos disso. Então, nós temos que saber mais que isso. É a mesma coisa. Um advogado. Quem entende mais de lei é um advogado ou uma pessoa que apenas gosta de assistir televisão para saber das leis. É a mesma coisa. Quem entende mais de engenharia elétrica é um engenheiro elétrico ou é um eletricista? Entendeu? Quando você fica doente, você vai num curandeiro ou vai num médico? Entendeu? É a mesma coisa. Agora, você precisa anunciar o seu produto. Você vai delegar isso para um funcionário seu que trabalha na sua loja para postar lá na sua página do Face? Ou você vai querer contratar uma empresa de mídia, que somos nós? Pense nisso. De repente, você está gastando uma energia enorme em uma coisa que não vai te dar retorno nenhum. Entendeu? Pense nisso. A TV Itajubá é isso e muito mais. Você tem que entrar lá para saber quais são esses muito mais. Eu já falei muitas vezes desses muito mais. Uma das muitas mais coisas é que tudo que a TV Itajubá produz fica retido na TV Itajubá. Através do recurso TV Itajubá Play, que fica aqui, neste cantinho. O recurso TV Itajubá Play, fica retido a esse jornal. A edição de ontem, de anteontem, de todas as edições desse jornal. Fica retido o programa Edoni Natan, todas as suas edições. O programa Bastidores, todas as suas edições. Todos os programas da TV Itajubá. Você vai encontrar todas as edições de todos os programas da TV Itajubá. Você vai encontrar no TV Itajubá Play, que fica ali. Quem faz isso? Nenhuma outra TV faz isso. Até faz. Algumas fazem isso. Só que cobram. Depois que nós inventamos isso. Elas inventaram também. Nós inventamos isso em 2009. Elas começaram com isso há dois anos atrás. É. Tá. Então, é... Algumas delas fazem isso. E cobram pra você assistir a programação antiga. Nós não. Nós deixamos gratuito pra você. Então, tá na hora de você assistir mais a TV Itajubá. É por isso que a TV Itajubá vem crescendo a sua audiência. A nossa audiência fica em torno, assim, de 4 mil acessos por dia. 4 mil pessoas assistem por dia. 3, 4 mil. Vem crescendo isso. Isso dá mais de 100 mil acessos por mês. Você vai desperdiçar isso? 100 mil pessoas assistindo a TV Itajubá por mês? Você vai desperdiçar essa visualização da sua empresa? Se a sua empresa associar a nós, claro que vai ser visualizada com esse nível de visualização também. Presta atenção. Ou você prefere anunciar em outro meio que tenha lá 10 acessos, 20 acessos por mês. Você vai ter uns 40 acessos, uns 50. Não é assim, né? Presta atenção. Talvez você esteja usando a tua munição com uma coisa que não vai te dar futuro. E eu aproveito aqui para agradecer todos os nossos webes espectadores. Todo mundo que está assistindo agora a TV Itajubá. A razão disso tudo que eu falei é vocês. É vocês, é graças a vocês que a TV Itajubá vem crescendo. E por isso que eu agradeço muito a vocês. Vocês são os grandes responsáveis por essa audiência nossa. Graças a Deus, graças a vocês. Claro, Deus sempre em primeiro lugar. Em tudo, né? Mas vocês que estão dando a sua cooperação brilhante aqui para nós. Eu agradeço mesmo de coração. E estamos abertos a todas as reportagens, a todas as edições, a toda sugestão que vocês fizerem de matéria. Pode estar ligando para nós. Ligue através dos telefones. É mais rápido. O telefone ainda é mais rápido que o WhatsApp, que o Facebook, essas coisas. Ligue para nós. Olha os telefones aqui. 3621-4600. 3622-4772. 3622-99986-1444. Esse também é o WhatsApp. E 99885-3470. Também é o WhatsApp. Mas, eu sugiro a vocês, se tiver alguma coisa bastante relevante, ligue para nós, tá? Que nós vamos acatar a sua ideia, a sua pauta aí, né? Vamos dizer assim, a sua sugestão de notícia. Com todo carinho. Muito obrigado de novo pela audiência. E até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. E lembre-se, opa, tem que lembrar de alguma coisa aí, né? O que tem que lembrar hoje mesmo? Ah, é igual a todo dia, né? A TV Itajubá. É a TV que pega no seu telefone celular. Peguem todos os telefones celular, pessoal. É só baixar o aplicativo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.